O mesmo poder que faça, elas têm a mesma imagem, né? Não importa que os condensos cheguem ou não. Não. Você falou que a rede mesmo domina e a mesma imagem. Dominga e mais. A mesma imagem. Já. Pode ser que você já descontinue. Beleza? Beleza. Boa noite, moçada. Tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar das ponenciais. Como mostraram os ponenciais, vai ficar no meio, no meio de caminho, vou falar assim, né, desde que vai dar uma parada e depois retorna, eu vou, uma parte bem básica, bem tranquila, para a gente consolidar bem o conceito, para depois eu falar de equação, dessas outras coisas, eu falo depois, tá bom? Hoje a gente tem que posicionar os conceitos aqui. Então, exponenciais, é claro, função exponencial, né? Vou falar de função aqui. Vou falar de pessoal de casa, que se dá de vocês. Isso que eu tinha aqui. Galera, é assim. Nós temos que começar a tomar muito cuidado com as letras. Isso vocês vão entender bem quando eu falar de logaritmo. Eu falo que você tem que tomar cuidado com as letras, nesse momento você fala assim, ó. Aí, a hora que eu faço você errar, você faz uma ponta com a pera mesmo. Porque eu trabalho muito com essa, essa é a maior forma do que eu tenho de trabalhar, fazer você errar. Fazer você, ah, para você olhar para o outro é perigoso mesmo. O professor falar é uma coisa, olha que eu erro, o outro é perigoso mesmo. Porque muitas vezes a gente fala, cuidado com quem faz isso. Você fala assim, sabe que a pessoa do meu lado faz isso? A gente não percebe que a gente precisa errar nesse momento, tá? Perfeito? Então, quando eu falo, toma cuidado com as letras. Uma função, geralmente, a gente chama de R, de X ou I. Ou H de X ou G de X. Mas pode chamar de A Paulinho. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, uma função exponencial, ela é do tipo, ó, Y ou F de X. Isso é igual a A elevado a X. Beleza? Agora, meus amigos, se preocupa com o jeitão de escrever. Não precisa aparecer o F de X. O jeitão de escrever, tá bom? Não se preocupe com isso. Pode ser K, pode ser L, pode ser P, não importa a letra. Tá bom? Tá? O jeitão de escrever isso. A gente vai ver P depois, tá? O que que acontece? Vamos colocar no nome as coisas. Então, mais uma vez, cada letrinha dessa está fazendo as vezes de um número que ele vai fornecer ou pedir. Fornece ou pede. Não é assim que brinca, que brincamos aqui. Esse cara que tá aqui é o expoente. Esse cara que vem aqui, ó. É a base. Esse cara que tá aqui, ó. É a função. Beleza? Isso aqui é a função. A verdade é a função. Qual é o nome da função? Função exponencial. Então, isso aqui é o expoente exponencial. Esse é o exponencial. Tudo bem os nomes? Perfeito? Porque muitas vezes a gente não faz porque não sabe o nome das coisas, tá? Então, é, aqui, base, exponente exponencial. Isso aqui vai ser chamado, presta atenção, vai ser chamado de base, beleza? Vai ser chamado de logaritmo. Vai ser chamado de logaritmo. É a mesma coisa. Logaritmo, você dá um passo exponencial. Estude com carinho exponencial. Quando você fala que tem estruturas de logaritmo, de prova de estruturas aqui. Isso é a mesma coisa que logaritmo. É a mesma coisa, tá? Beleza? Vou até apagar esse Rx, que vai ficar mais lindo. Tudo bem, ó. Quando eu for falar de logaritmos, base, logaritmo e logaritmando. É o próximo capítulo. E vocês vão ver que recebe nomes diferentes. Barreiro, por que recebe nome diferente? Eu não sei, porque o povo pode complicar as coisas. Agora, se os caras colocam nome diferente, eu vou te falar pra vocês uma coisa. Qual é o meu nome? Não, meu nome é Marcos. Meu nome é Marcos Rogério Barreiro. Minha mãe nunca me chamou de Marcos. Minha mãe só me chama de Rogério. Três, três, ela morreu, meu amigo. Duas pessoas hoje me chamam de Marcos. Beleza? Duas pessoas me chamam de Marcos. Ou a pessoa que acaba de me atender, vai, eu chego num banco, chego gerendo no banco, já vem meu nome e fala, ô Marcos, tu vendeu, eu fico muito perdido, isso foi eu. Tá? E o resto do mundo me chama de Marri. Tá bom? E a família me chama de Rogério. Tá? Então, é a mesma coisa. Isso complicam a vida da gente, né? Se eu estiver atravessando a rua, alguém vai falar, Marcos, eu continuo andando. Eu não sei o que os todos estão falando comigo. Tá? É a mesma coisa. O nome disso aqui é logaritmo. Ah, o nome disso é logaritmo. Esse cara que tem no expoente. Perfeito? Tá? E vocês vão ver. Então, eu estou funcionando isso para você falar que isso aqui, ó, eu chamo de logaritmo. Se o cara quer chamar de outro nome, ele chama. Marri, mas vocês não deveriam. Não deveriam. E agora? Não deveria. Você fala, eu concordo com você. Rodou, sabia? Então, a gente tem que fazer o cheio deles. Tá bom? Perfeito? Agora, escutem. Sempre quando eu trabalho com um assunto, quando eu estou iniciando um assunto da matemática, eu sempre falo com vocês assim, ó, cuidado, meu gente. Não posso ir, podemos fazer qualquer coisa. A gente tem que ter o quê? As condições. Eu não posso trabalhar matemática sempre. Quer ver uma coisa? Quer ver? Quando eu falo, pessoal, no secundão aí, quando eu falo de matriz inversa, eu posso fazer inversa qualquer matriz. Esse quadrado, determinante diferente zero. tem condições para que aquelas coisas aconteçam. O que acontece, gente, vamos lembrar, matemática é a busca pelo padrão. Quando a coisa tem um padrão de comportamento, hoje muitos de vocês estavam na aula à tarde. Eu falei, por exemplo, de condição para que dois anos sejam semelhantes. Dois anos de um, dois anos de outro. Essa é a condição, filho, necessário. Então, vai ter um padrão. São semelhantes com a data. O senhor sabe o que eu estava pensando? Não, você olhou dois anos de um, é igual dois anos de outro? É isso que você tem que fazer. Tá bom? Então, aqui, eu posso colocar qualquer domingo na base? Vamos entender? Se eu colocar zero aqui. Não importa o expoente que eu coloco. Vai dar sempre zero, 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 zero. Tem um comportamento legal para o expoente zero. Se eu colocar um. Não importa o expoente que eu coloco. Vai dar um. Outra para cima do zero. Dá um. Beleza? Se eu colocar o expoente negativo. Desculpe, uma base negativa. Se o expoente for par, fica positivo. Se o expoente for hipa, fica negativo. Se o expoente for par, fica positivo. Se o expoente for hipa, fica negativo. Se a base for negativa. Não dá uma coisa legal. Perfeito? Então, quando essas coisas acontecem, a gente tem que tirar, falar, eu posso colocar para quem pode ser a base. Então, aqui, falando da base. A base, ela deve ser um valor maior do que zero e não pode ser um. Beleza? A base tem que ser um valor maior que zero e ao mesmo tempo, diferente de um. Vou colocar aqui assim, ó. E a base tem que ser diferente de um. Eles escrevem isso aqui de outras maneiras, mas eu acho que já tem que ser assim para vocês, tá bom? Especifico de outra maneira, quer dizer, é a mesma coisa. A base não pode ser zero, não pode ser negativa e não pode ser um. Tá bom? Por que, se acontecer isso, não é exponencial? Porque não tem um padrão de comportamento. Então, a base, ó. É qualquer valor que você vai colocar aqui, esse cara aqui, ó. Maior que zero e não pode ser um. Qualquer valor aqui, ó. Maior que zero e diferente de um. Zero. O que está escrito aqui está desenhado aqui. Até aí, tudo bem, galera? Escuta, quem é o expoente? O expoente, que vai ser o logaritmo de pões, é qualquer valor. Tá? O expoente é um valor qualquer que pertence aos reais. Aí, eu vou perguntar pra você. Você já viu o expoente negativo? Já. Porque 2 elevado a menos 1. 1 meio. Quando a base é negativa, quando o expoente é negativo, eu inverto a base, o expoente fica positivo. Beleza? Você já viu o expoente zero? Já, já o expoente positivo, fracionário, expoente fracionário é raiz. Nós já vimos tudo isso. O expoente de qualquer valor que pertence aos reais. Ok? Agora, aqui, ó. O que é o exponencial? O que é o exponencial? O que é o resultado? O resultado dessa conta desse exponencial, ó. O que é o resultado dessa conta aqui? Então, pense comigo, tá? O resultado dessa conta. Esse cara aqui, aqui ele é positivo, aquele é positivo, não é? Então, se essa base é positiva, o que o expoente indica? Quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma, tudo bem? Se ela é positiva, eu multiplicando ela por ela mesma, sempre vai chegar no valor positivo. Então, esse cara aqui, ó. Esse cara nunca vai dar negativo. Sempre positivo. Tudo bem? O Y é sempre positivo. Escuta. Eu acho que era tão legal se você pensasse o Y é sempre positivo, pensasse no gráfico qualquer. Ou seja, não vai ter gráfico no Y negativo, só do X para C. Tá? O Y sempre positivo, ó. O Y sempre maior do que zero. Escuta. Se alguém aqui já tem uma pequena relação com o que vocês viram com o rei, vocês já viram com o rei, que é aquele aluno, um terceiro, extensivo, um médico, viram com o rei logaritmo? E o rei falou pra vocês de condições desistentes dos logaritmos. Base maior que zero, diferente de um. Logaritmando maior que zero. Lembra que eu falei? Base, logaritmo, logaritmando? Isso é o que o rei falou. E quando eu falar de logaritmo, eu vou falar a mesma coisa? Porque é a mesma coisa. Perfeito isso? O rei já falou isso pra vocês. Tá? Então, ó, cada coisa é no seu lugar. Mas escutem. Nós temos, gente, nós temos que olhar pra um gráfico e saber que aquele gráfico é de uma função logaritmica, é de uma função exponencial, a gente sabe, tem que saber identificar, tá? identificar numa reta, a gente identifica, identifica a circunferência, a gente já sabe identificar, identifica uma parábola, contraprovidade pra baixo, pra cima, a gente sabe identificar, tem que saber identificar, vai ter o gráfico exponencial. E, basicamente, uma função exponencial, ela é do tipo, ó, Galerinha, é assim, nós temos agora, aqui, duas situações, nós temos aqui, duas situações, tá? assim, se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte, Porque a dúvida não é sua, ela é nossa, perfeito? Não guarda dúvida pra você, por aí, eu não sei, uma pessoa, assim, mesquinha, só que, para os pessoas, por aí, só que as dúvidas, por quê? Porque, muitas vezes, a dúvida não é só você, tem outras pessoas que tem também. A gente fica com vergonha, às vezes, né? E, eu sempre falo, vocês me conhecem, eu trabalho, te instigando, eu quero te ouvir, falar coisas erradas. Aí, você tem vergonha de falar, eu preciso ouvir o que você é, para eu poder me, né? Me direcionar aqui. Eu quero falar pra vocês, quanto que é 2 elevado a menos 3? Isso aqui, ó, a base é 2 sobre 1, né? Eu inverto a base, e o expoente fica positivo. Isso aqui vai dar 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8. Quando vem isso, não. Alguma dúvida? Certo? Eu estou fazendo uma, recuperando potenciação. quanto que é 2 elevado a 1,5? Aí, isso quadrada, e 2 elevado a 1. Esse cara veio aqui, esse cara vem aqui. 2 elevado a 1,5. Beleza? É isso? Concordo? Tá? Então, vamos analisar, tá? Gostado, eu tenho dois intervalos aqui, entre 0 e 1, ou maior que 1, até mais de 3. Quando a base está aqui, eu tenho uma função decrescente. Quando a base está aqui, eu tenho uma função decrescente. Ó, se a base for um valor entre 0 e 1, o meu gráfico é decrescente. Se a base for maior que 1, o meu gráfico vai ser de uma função decrescente. Ó, decrescente. Decrescente. Alguma dúvida? Vamos entender, ó. Eu tenho aqui com vocês o primeiro exemplo, tá? Tá sim. O subgrado da função fx igual a 2 elevado a x. f de x igual a 2 elevado a x. certo? Beleza? Atenção, olha pra cá. Base é 2. 2 é maior que 1, a gente tem que dizer 0 e 1. 2 é maior que 1 ou a gente tem que dizer 0 e 1? Maior que 1. Crescente ou decrescente? Crescente. Perfeito? Já sei que isso aqui vai dar um gráfico de crescente. Vamos aprender aqui, ó. Estuda. Função a elevado a x. Não é a elevado a x mais b menos 3c dividido por 4. Não. A elevado a x. Simplesinho. Então, há várias coisas. Tá? Atenção, ela é crescente. Onde corta o y? Eu já falei isso aqui, nós já fizemos várias vezes. Quando é que o gráfico corta o y? Quando? X vai de 0. Que lindo. Que legal. Igual o professor de literatura, eu vi no Machado de Assis, entendeu? É a mesma coisa. Quando o gráfico corta y, quando? X vai de 0. Vamos lá para 0 aqui. Quanto que é 2 elevado a 0? Então, o meu gráfico vai ser assim, ó. Que ponto é esse? Que ponto é esse? O ponto tem que ter x e y, vai. 0. 0 e 1. Quando x vale 0, o y vale 1. 2 elevado a 0 é 1. Então, esse ponto é o ponto 0, tá bom? Tudo bem? Quando x vale 1, quanto que vai dar o y? De novo, quando x vale 1, quanto que vai dar o y? 2. Esse é o ponto importante, tá? Tenho dois pontos importantes. 1 é o 2. Quando x vale 1, quanto que vai dar o y? Olha aqui. Quando x vale 1, quanto que vai dar o y? Ah, ele vai dar 1 que é A, não é? Esse é simples. Quando x vale 1, A elevado a 1 é A. Beleza? Então, ó. Quando x vale 1, o y vai valer 2. Esse ponto, de forma genérica, é o ponto 1 e A. Esse ponto é o ponto 0 e 1. Certo? Alguma dúvida ou não? Alguma dúvida? Então, ó, gente, vamos já aprender? Todo gráfico desse tipo passa pelo ponto 0 e 1. Beleza? 0 e 1. E passa pelo ponto 1 e A. Tá bom? Atenção, atenção, atenção. Quando é que o gráfico corta o eixo x? Quanto y vale? Coloca 0 aqui. Você sabe achar o x? Coloca 0 aqui, ó. Vamos lá. Você sabe resolver isso aqui, ó. A elevado a 0 é igual a... A elevado a x é igual a 0. Para. A gente sabe resolver? Se eu chegar aqui, ó. Com A elevado a 3. A elevado a x é A elevado a 3, x é 3. Não é? Agora o 0. O 0, você escreve A elevado a quanto? Para a 0. A elevado a quanto é 0? Se o A não pode ser 0, ou lembra que o A não pode ser 0? Que número elevado a 0 dá 0? Quem é que é elevado a 0 dá 0? Nem o 0, porque 0 elevado a 0 não existe. Tá bom? Ou seja, não se preocupa se você não consegue. Porque eu insisto. Porque é o seguinte, esse cara vai cada vez, cada vez, cada vez, chegar mais perto do x, mas não toca o x. Porque ele vai tocar o x quando o y vai ser 0. Mas o y nunca será 0. Nunca. Escuta. Uma coisa é a vida real, outra coisa é a matemática. Vamos dividir esses dias? Dividir ao meio. Vamos dividir ao meio. Dividir ao meio. Vamos 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 dividir ao meio. Vamos. Matematicamente, não é assim? Agora aqui, não dá para dividir ao meio sempre. Matematicamente, sempre vai dar. Sempre vai dar um número, dá para dividir por dois. Vai dar um número, dá para colocar o mais embaixo. Matematicamente, não dá? Então, matematicamente, eu quero chegar cada vez mais próximo do x. Não concorda comigo ou não? Perfeito? Beleza? Né? Então, matematicamente, você não dá x. Então, eu vou começar a tocar o eixo x. Não toca o eixo x, é importante. Toca o eixo y do 0.1 e você passa pelo ponto 1 em A. Certo? Vamos ver a outra. A outra é assim, ó. F de x igual a 1. E agora x não tem isso. Terça é a 1. F de x. Ó. F de x. É igual a 1 terço elevado a x. 1 terço elevado a x. Eixo y. Eixo y. Eixo x. Vamos lá. Conversa comigo, fiquei feliz. Onde corta o eixo y? Vamos lá. Onde corta o eixo y? O quanto? x vale a 0. Coi em 0. Quanto que é 1 terço elevado a 0? Passa pelo ponto zé. Correto? Pergunto para vocês. Quando x vale 1, o quanto que é y? Vale para mim. Quando x dá 1, o quanto que é y? 1 terço. É ou não é? Beleza? Então, passa pelo ponto x1 e 1 terço. 1 terço aqui, bem baixo. Aqui, ó. Não é? Vamos fazer assim, ó. Esse gado, ele é decrescente, passa pelo ponto zé em 1 e 1 e A. Cada vez mais próximo. Quer ver? Foi 1 milhão aqui no lugar do x. 1 milhão. Quanto que é 1 elevado a 1 milhão? 1. 3 elevado a 1 milhão, que seja um número muito, muito, muito grande. 1 dividido por um número muito, muito, muito grande vai dar um número muito, muito, muito pequeno, não é? Correto ou não? Eu tenho uma caixa de bombom. Vou dividir entre 3 amiguinhos. Cada um vai ficar contente. Eu tenho uma caixa de bombom, divido entre 9. Já deu isso. Eu divido entre 27. Eu divido uma caixa de bombom por um trilhão. Matematicamente é possível. Eu acho que nem é possível dividir por um trilhão, né? Uma caixa de bombom por um trilhão de pessoas. Certo? Matematicamente é possível. Não vai dar um resultado muito, muito grande. Uma migalhinha para cada um. Correto? Beleza? Mas, matematicamente, é possível. Correto? Então, vai ficar cada vez menor, mas nunca dá zero. Tá? Beleza? Então, aqui, ó. Esse ponto é o ponto. Zero e um. Esse ponto é o ponto. Um e a. No caso, um e um terço de crescente. Então, o que nós sabemos? Todo gráfico. Atenção, ó. O que nós sabemos é o seguinte, ó. A lei, moçada? A lei? Está no materialzinho, que eu acabei de entregar para vocês. Vocês pegaram. Eu sei que está escrito aí, ó. Que quando a base entre zero e um é decrescente, quando a base é maior que não é decrescente. Todo gráfico passa pelo ponto zero e um e um e um e um. Perfeito? Você sabe que é decrescente? Zero e um. Decrescente? Zero e um. Beleza? Nunca toco o eixo X. Não está escrito aí no materialzinho que eu passei para vocês? Nunca toco o eixo X. Vai, vamos lá, vamos aqui, vai, vamos lá. Vou botar aqui para a tela. Ó. O eixo X é assíntota do gráfico. Assíntota, moçada. É uma reta que não toca o gráfico. Tá bom? Assíntota quer dizer isso. Vai dizer que você está fazendo uma prova para esse termo assíntota. Assíntota é uma reta que o gráfico não toca. Tá bom? Está escrito aqui no materialzinho. Beleza? Tá? Depois. Essa função, essa função, tá? Ela, ela é do zero para o mais infinito. Ela nunca termina. Ou vem lá do infinito até, beleza? E o domínio é todos os reais. Ela acontece em todos os reais. Né? Então nós temos essas conclusões aí. Por esse motivo que eu quero fazer com vocês. Então agora é o exercício 1. Vamos fazer o exercício 1. Exercício 1. Dadas as funções. F de x igual a 4 quintos elevado a x 4 quintos elevado a x e g de x igual a 5 quartos elevado a x 5 quartos elevado a x Beleza? É correto afirmar o quê? Vamos lá? Tem dois dados, certo? Base expoente Base, expoente exponencial Já sabendo os nomes Ó Alguns de vocês participaram hoje à tarde de uma resolução que nós tivemos aí. Tudo bem? O que é importante, não sabe? Entender o que vai passar os dias quando vocês forem submetidos a isso tem que estar em dinheiro. Tá? Mais do que fazer exercícios é saber a teoria de ó vai recortar. E sabe interpretar ó afirmativa 0.1 Eu vou perguntar pra vocês tá? Vou perguntar pra vocês fiquem atentos para eu cumprir o que eu vou falar. Eu vi dois gráficos tá? Eles falam assim ó Os gráficos de mtx e gtx não se interceptam. Verdadeiro ou falso? Pensa aqui. Tem algum ponto de contagem entre esses dois gráficos? Fala. Fala. É isso mesmo que você pensou atualmente. Calma, eu falei ponto. Ponto de tx e gt. Opa, isso. Esse gráfico aqui passa pelo ponto 0.1? Sim. Esse gráfico passa pelo ponto 0.1? Sim. Embora não seja crescente ou decrescente e os dois vão passar pelo ponto 0.1? Eles se interceptam? Sim. No ponto 0.1? Beleza, moçada? Isso é óbvio, né? Correto ou não? Se eu sei que todos os... Ó, é como se eu tivesse um aqui agora fazendo assim. Os dois se interceptam pelo ponto 0.1. Tá bom? Porque todo gráfico de uma função de conexão e esse tipo passa pelo ponto 0.1. Né? Então, não se interceptam. Falso. Se interceptam, ponto 0.1. Eu até escrevo ali, ó. Tá? Afirmativa 0.2. F de X é crescente e G de X é decrescente. F de X é crescente e G de X é decrescente. Essa base é maior que 1? Ou é 0? 4 quinto. É maior que 1 ou é 0? É 4 quinto. É 0,8, né? Então, isso aqui foi 0,1. Isso aqui é decrescente. Ó, esse gráfico aqui, ó. Ele tem crescente. E esse gráfico aqui, ó. 5 quinto. Isso é maior que 1, né? Esse gráfico aqui é crescente. Tudo bem? Então, é decrescente e crescente. Ele falou assim, ó. F de X é crescente e G de X é decrescente. Falso, não é? Falso. Afirmativo. 0,4. G de menos 2. Vamos lá. G de menos 2 vezes F de menos 1. G de menos 2. Lá é o próprio, ó. G de menos 2 é 5 quartos elevado a menos 2. vezes F de menos 1. F de menos 1 é 4 quintos elevado a menos 1. Simo que foi falado, não correto? Tudo bem? Então, ó. As funções são G de X e F de X. Quem eu coloquei no lugar do X? Menos 2. Quem eu coloco no lugar do X? Menos 2. Quem eu coloquei no lugar do X? Desculpe. Aqui menos S e aqui. O F é essa aqui. No lugar do X eu coloco menos 1. Foi o que eu coloquei. Correta? Agora, me deparo com o expoente negativo. Expoente negativo eu faço o quê? Inverto a base e o expoente fica positivo. Expoente negativo. Inverto a base e o expoente fica positivo. Na verdade, eu não vou nem fazer nada, né? 5 quartos elevado a mais 5 quartos. Correto? Então, gostaram? 4 elevado a 1 quadrado e 16. 5 ao quadrado é 20 e 5. Multiplicando por 5 quartos. Ouçam bem, ó. Eu dei... Então, quando eu estou multiplicando... Por favor, gente, não compromete esse equipe. Se aqui tem um sinal de igual, eu multiplico cruzado. Se tem um sinal de vez, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, tá bom? Se eu puder simplificar, e posso, ó, 16 por 4, dá 4. 5 por 25, dá? 5. E esse resultado é igual a... 4, 5. Só não sei o que ele falou que dá. Ele falou que dá... igual ao f de 1. Não é? Ele falou que isso aqui é igual ao f de 1. Vamos fazer aqui o outro lado, se não é igual. Então, f de 1. Põe 1 no lugar aqui. F de 1 vai dar... 4, 5. Elevado a 1. Que é 4, 5. Os resultados são iguais. A afirmativa 0, 4 é verdadeira. Alguma dúvida? Então, vocês viram os dois lados sinal de igual. Primeiro, o lado esquerdo sinal de igual a esse, ele falou que é igual a esse. Eu calculei para ver esse mate. Tá bom? 1. Zero. afirmativa zero ele fala assim F de G de zero igual a F de um olha o que ele falou, vou escrever os dois lados de uma joal F de G de zero igual a F de um F de G de zero quem é F de G de zero? quem que é G de zero, velho? vamos lá, foi falado assim ó, eu sei eu sei que aqui, aqui, tem pessoas que estão assistindo a quinta aula minha do dia correto? tem gente que está na quinta aula minha do dia vocês estão cansados de ver minha cara? se você fala que sim eu falo que também estou cansado de ver a sua mas se você fala que não, eu falo que eu não sei mas a Priscila eu sempre rio da minha sinceridade é brincadeira, Priscila eu amo vocês vocês vão vir embora vou passar amanhã vou passar amanhã vou passar amanhã porque é saco frio vou fazer o ciclone meu cunhado foi na frente caiu o telhado na casa toda a garagem para ir pelo carro agora agora você já empurrou a minha vida agora vê se está tudo certo aí, ó não, tem que olhar lá ô vira isso vira isso rapaz não, não eu vou falar com o Carlos você quer se perdão? não é é o dono da coisa toda do colégio Carlos ele vai instalar uma rede vamos lá foi quem me entendeu moçada eu estava falando de ciclone aí, balançou a câmera que teve um terremoto o cara está se filmando vamos lá de novo quando o x vale 0 quanto que vale o litro? 0 e 1 se vale 0 quando vai dar x juntado? então é f1 ele falou que dá quanto? ele falou que dá quanto? f1 não tá certo não quando o x vai 0 a função exponencial vai dar 1 certo? ele falou que vai dar f de 1 certo? mas a gente pode falar bola é f de g quantos dias a gente escreveu isso? não é f de g de 0 aí você acha a primeira é a função composta você acha a primeira quem está dentro o g de 0 é 1 agora você acha o f de 1 eu não pedi para achar o f de 1 porque ele falou que dá f de 1 mas o f de 1 dá 4 quilos tá? o que que chama f bola? porque a função composta é uma velha maneira de escrever meu matemática é perdiçoso tá? função composta vocês trabalham direto tá gente? função composta vocês trabalham direto por exemplo na física na química vocês trabalham direto você acha que tem uma fórmula e outra fórmula você calcula essa fórmula para esse resultado você colocar dentro de uma letrinha que está nessa fórmula não faz isso aqui é a mesma coisa você coloca ali dentro ali uma outra função essa fórmula é uma função essa fórmula é uma função o resultado tem função de outros valores você coloca ali dentro é uma função composta você vê o exemplo de uma função composta a emissão de gases do efeito estufa ela causa um aquecimento correto? então você é a função emitiu gás aquece aqueceu derrete as geleiras derreteu as geleiras aumenta o nível dos oceanos existe uma função que relaciona emissão de gás com aquecimento outra função que relaciona aquecimento com derreter geleiras outra função que relaciona derreter geleiras com aumento do nível dos oceanos uma função que faria diretamente o que? emissão de gás com elevação do nível dos oceanos você não precisa dar essa volta a dor a função composta faz sozinho o que outras fariam separadamente beleza? é a ideia que a gente tem que falar eu não gosto você nunca vai ouvir eu não falar f bola eu falo f de g de x f de g de f de x g de f de x tem gente que fala eu também não sei tem que pôr ali não? deixa eu dar uma conversa com vocês então deixa eu ver se eu acho uma situação de conversar as funções exponenciais tá? uma função exponencial em várias questões em várias questões que vocês vão fazer vai ter uma uma ideia assim ó quantidade final é igual a quantidade inicial vezes um fator elevado a um período tempo mas é período isso é que vocês já viram? sim ou não? quando eu falei de exponenciais de potência de porcentagem certo? só que eu não coloquei o período o período é quando esse fator fica repetido por exemplo juros de 2% ao mês esse mês eu dou 2% 2% certo? vamos lá vocês estão com caderno a vontade para as alterações da última pênaltima da pênaltima vamos ler lá eu estou falando do mesmo fator tá? beleza? o mesmo fator esse fator vamos lá quando ele é maior do que 1 a função é crescente ou decrescente? quando ele é maior do que 1 é um fator de aumento ou de redução? quando ele é maior do que 1 é aumento quando isso aí quiser de 1 é redução isso quando eu falei de porcentagem né? agora eu falei exponencial quando esse fator é maior que 1 esse fator é a base a base maior que 1 é crescente fator de aumento base em que fizer de 1 é decrescente de redução fechou a ideia? entenderam que é a mesma coisa? só que aqui eu falei um fator eu falei um fator eu falei um fator durante um certo período certo? beleza até aí? entenderam isso? eu preciso agora eu não vou entrar no mérito tá? vou entrar no mérito escuta bem aqui é rascunho vocês já estudaram matemática financeira? olha aqui tem uma situação que você vai ter que o montante é igual capital vezes e elevado e a taxa fator tem tempo beleza montante quantidade final capital inicial quantidade inicial essa fórmula é a mesma que essa é o ano beleza? só que na matéria eles colocam outros nomes sabe a rede? porque não é tudo a mesma coisa eu prefiro essa do que essa porque essa só vale para dinheiro tá? beleza? o que eu estou querendo fazer? ao invés de abrir leque fecha estuda uma coisa que é tudo do mesmo jeito você já estudou no PG? PG é assim a M é igual a 1 vezes Q elevado a M menos 1 quantidade final quantidade inicial fator ao P tudo bem ou não? o que é que é ter aquele menos 1 já vou falar é fácil a questão de interpretar a coisa aí estão entendendo que é tudo a mesma coisa sim ou não? feliz aquele que entende que é a mesma coisa que tem nomes diferentes mas é a mesma coisa eu sou Marcos eu sou Rogério eu sou Marcos beleza? nome diferente mas é a mesma coisa certo? quantidade final é o montante quando eu arrecado do dinheiro quando eu ponho ele no capital inicial numa determinada taxa de juros elevada a um período correto? a M é o valor final é o primeiro valor quantidade inicial fator elevado ao período é exponencial é exponencial quando a variável está no expoente beleza isso? tudo bem moçada? então tem coisa aqui que eu nem falei com vocês mas dá para a gente fechar um ciclo aqui correto? atenção agora atenção agora vou pedir um mágico uma vou fazer umas mágicas aqui pode fazer mágicas vou lá fazer mágicas eu tenho mil reais quantidade inicial e uma mil reais a taxa se a taxa é 10% qual é o fator? taxa de aumento 10% fator vocês se lembram qual é o fator? porque que eu multiplico para aumentar 10% 0,1 eu vou ter 10% que eu tinha bom isso é 100% mais 10% ó aumentar 10% é 100% mais 10% que é igual a 110% que é igual 1,1 esse é o fator maior que 1 vai entre 0 e 1 maior que 1 aumenta ou decréscimo? aumenta fator confirmar beleza? eu vou ter um tempo tá bom? então ó quantidade quantidade final opa quantidade quantidade inicial é igual a mil reais é o que eu tinha isso aqui é rascunho tá? só vai ver isso aqui uma vez após um mês tá? após um mês vou colocar aqui após um mês eu tenho mil reais vezes um virão beleza? após dois meses eu tenho mil reais vezes 1,1 ó isso é o que tinha no mês anterior agora tem um momento que eu escrevo eu sei que se eu fizer uma conta você vai dar um número não vai? que é o mesmo número que eu escrevi aqui não é? esse mesmo número eu aplico de novo a taxa de 1,1 vai dar 1,1 quadrado pega agora próximo que é 4 é igual a eu vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 e assim vai correto? tudo bem? então é tempo termo termo para você entender porque tem essa besteira que não é besteira depende como vocês chamam eu tenho mil reais é o meu primeiro termo meu primeiro termo é agora eu vou pôr dinheiro agora no banco quanto é que passou? qual é? qual? zero após o mês tempo eu vou ter o segundo termo após o segundo mês tempo zero após o mês após dois meses eu tenho o terceiro termo correto? por isso que o tempo é igual ao n menos 1 se eu quiser por n é o número de termos o termo zero é o inicio desculpa o termo 1 põe 1 aqui quanto que é 1 menos 1? zero é a mesma coisa que colocar o tempo zero é o investimento inicial é o início de tudo esse tempo zero entenderam? para o tempo ser zero o termo é o primeiro termo o primeiro termo da minha pg entendeu? isso aqui essa brincadeira isso aqui erra muita gente erra por 1 valor é mais ou menos entenderam? o que eu quero é o meu saco sabe? então o nome das coisas uma coisa é tempo uma coisa é termo tempo agora inicial tempo inicial valor inicial é sempre tempo zero fechou? e o termo é o primeiro termo o tempo zero é o primeiro termo que eu tenho isso após um mês eu tenho o segundo termo após dois meses eu tenho o terceiro termo fechou gente? foi claro pegaram a ideia? mas não esqueçam dessa ideia outra coisa que eu sempre falo com vocês o dia que vocês se enroscarem e eu não dou aula para você nunca mais esquecer para com isso eu não tenho essa pretensão eu dou aula para o dia que você enroscar se você o barrigo coloca uma coisa qualquer e eu sei para onde analisar com um minutinho eu analiso e eles vão mostrar vejo com calma entendam tá? prender correta para você entender e analisar e fazer a próxima vez que seja e você vai ter isso aqui antes de vestir o lápis vocês vão ter isso aqui em sala de aula em tarefa vocês vão se enroscar de novo nisso então nesse momento por que você vai fazer isso aqui? você chegar na prova e já saber que existem essas situações correto? Beleza, Tê? Atenção Agora as brincadeirinhas tá? Isso aqui ajuda muito Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é o nome disso? Bom Triângulo de Pascal é isso? Beleza? Me ajudem peguem o calculador porque imagine vocês agora tá? antes da conta você está fazendo uma prova tá? e agora eu vou mudar algumas coisas para vocês vocês concordam comigo que você é Al quadrado? você concorda que isso aqui é 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 que é 1,1 ao fundo tudo bem? ó aqui isso aqui é o n isso aqui é o n menos 1 olha lá você concorda que o próximo mês no quinto mês é 1.000 vezes 1,1 pergunto isso aqui é o quinto mês tem a potência? claro isso aqui é o quinto mês não isso aqui é o termo do quarto mês certo? é n menos 1 porque 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 é n menos 1 tá bom? eu paro a minha aula comento bastante isso muitas vezes agora vou mostrar isso eu falo pra vocês tem coisas que eu falo e faço essas conexões que nenhum outro professor coitado por causa de mim também uma sala de aula eu não posso fazer essas conexões nós temos um livro pra vencer eu paro eu não vou vencer livro não vou vencer conteúdo eu quero que vocês resolvam então eu tô colocando aqui é aula do quinto aqui agora é aula de pg? é aula de exponencial? é aula de porcentagem? é aula de matemática financeira? é aula de cliente bascal? isso que eu tô fazendo? é aula de gestão de vestibular domina ele joga pra você você fala ah, eu sou eu me escuro eu vou me ajudar aqui minha linda quanto que é 1,1 quadrada? imagina você fazendo essa conta aqui só que esse mês você vê no quinto no quarto mês o quarto mês é o quinto termo você vai mil vezes 1,1 quarta faz um braço com 1,1 quarta mas vamos devagar quanto que é 1,1 quadrada? 1,21 eu vou te contar quanto que é 1,1 quarta? 1,331 quanto que é 1,1 quarta? 1,461 cliente bascal ajuda na potência do 10 10% ou a menos 10% tá? faz a conta 1,1 quadrada é isso ó potência 0 potência 1 potência 2 potência 3 potência 4 tá bom? só vale por 1,1 só vale por aumentar 10% que é 1,1 aumentado 100% é 1, né? aumenta 10% 1,1, né? 1,1 quadrada é esse 1,1 ao cubo é esse 1,1 a quarta é esse só funciona até a quarta tá bom? e vai lá no quinto deu entendido? então ao invés de você ficar fazendo isso no braço 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 sabe 1,1 a quarta quanto o triângulo de bascal é 1,460? vezes mil 1,460? entendendo? ajuda o triângulo de bascal nesse caso aí aí, professora, ajuda nesse mas pra mim não vai cair esse cai é que a gente não percebeu eles não vão colocar eles vão colocar uma potência muito grande pra você fazer no braço quer saber se você tem? eu tenho um amigo que fala assim quer saber se você tem garrafa velha pra vender sabe? tem? vou ter outro segurando aí vou me dar a mão, amigo não é 1,460? posso ter errado errei 1 mais 3,4 3 mais 3,6 eu me emocionei obrigado, né? beleza? arrumei aí tá? entenderam aqui assim? fechou a ideia? então cuidado o que é tempo o que é termo não é? entenderam esse tempo aí? o termo menos 1 porque o primeiro termo o tempo é 0 o primeiro termo o tempo é 0 certo? deu tempo? não? eu vou fazer um exercício pelo menos com vocês eu quero que vocês entendam isso aqui eu quero que vocês entendam isso aqui eu tô entendendo essas coisinhas a resolução fica mais porque muitas vezes você fala assim ó eu não me entendo vocês tem muito esse vício eu vou falar a verdade eu não tinha não tinha a gente não tinha condições de ter esse vício com vocês eu não sei eu não sei assim se é bom tá? alguém que tá aqui não a questão da OEM é bom mas a gente não acha resolução a questão da OEM fácil na internet eu vou de internet meu tempo o que a gente fazia? pra chegar numa questão que você não tem que amar pra não beleza como que a gente fazia? hoje a gente vai na internet que busca digita enunciada a questão já vem ver as resoluções né? tá hoje mesmo hoje mesmo aqui eu na droga de aula teve um simulado em Maringá uma garota me envia o professor acho que tem que anular uma questão sua porque eu procurei na internet e tá falando que a 16 tá falsa e você colocou que é verdadeiro verdadeiro porque eu falei vem com recurso agora dá pra resolver você indo de casa você indo de pedia né? dirigindo aí eu falei aí eu falei aí eu falei não sei o que você fez aí eu olhei na internet eu falei mas como você resolveu não eu olhei na internet eu falei como você resolveu manda a sua resolução que eu conheço eu só vou olhar na internet eu falei a internet eu falei antigamente a gente fazia assim ó quatro, cinco amigos sentavam numa mesa resolviam bateu 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 não tinha onde consultar ou você que estão pensando que mundo quer beleza? sentavam quatro, cinco amigos numa mesa resolve 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 bateu 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 ó dois acontecem de cada um dá um resultado diferente aí vão discutir discutir até chegar beleza? então eu vou falar pra vocês é melhor ou pior hoje? não sei eu mostro aquele saluzinho meu Deus que era bom o pessoal falou como era que era bom? não só que a gente tinha que investigar muito mais com vocês o que que eu ouço muito hoje? ah senhor o que que é o tempo aqui é vamos lá falar eu três meses eu coloquei três aqui deu errado se colocar três aqui aqui se colocar para dar três tem que colocar quarto termo porque o primeiro termo é meio zero é tempo zero beleza aí? estamos conversados? tá? agora escuta aqui o que que é porcada? na matemática o que que é porcada? o que que significa porcada? quando a gente fala esse termo tudo isso que o professor de gramática xinga diz que tem que ter um nome que é uma figura de linguagem não tem? uma figura de linguagem acho que esse nome não sei o que que é isso é uma figura de linguagem o que que é porcada? na matemática o que significa porcada? aí me ajuda a gente fala pra esse termo todo mundo me espera fala pra esse termo é porcada o que que quer dizer? vem Catalina quer dizer porcada? traduz 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 a moçada o que quer dizer porcada na matemática que você estiver lendo e você conseguir substituir qualquer termo pelo termo porcada fala não porcada quando eu quero falar eu vou dar vou distribuir paçoquinha vai dar entre vocês duas paçoquinhas por cada pessoa a cada porcada porcada a cada isso na matemática que sinal que é vamos porcada a cada quer dizer divisão eu falo porcada porque o pessoal quando eu falo a cada fica bonitinho o pessoal esquece quando eu falo porcada é porcada a cada então eu vou dar duas paçoquinhas a cada pessoa não é o meu dinheiro dobra a cada mês a cada dois meses a cada três meses a cada quatro anos porcada porcada a cada um mês um precisa aparecer um denominador ou não se eu falo a cada mês tempo por um a cada um mês um no denominador precisa aparecer não mas quando o denominador não é um tem que aparecer tá barreto o que você está me rolando o que você quer chegar questão da capa leite atenção questão 5 da capa vou fazer um contextualizado aí com vocês ó questão 5 da capa todos os perigos da alimentação humana são os micro-organismos que podem causar diversas doenças e até elevar a obra entre eles podemos destacar a salmonella atitudes simples como lavar as mãos armazenar os alimentos em locais apropriados ajudam a prevenir a contaminação pelos mesmos aqui é apenas uma informação educativa para matemática e ver o telefone tá entendeu ó vamos lá sabendo que o servo de micro-organismo se prolifera rapidamente dobrando sua população a cada 20 minutos pode se concluir que o tempo que a população de 100 micro-organismos passará a ser composto de 3.200 indivíduos é beleza vamos lá brincadeirinha quantidade final é igual a quantidade inicial vezes o fator elevado ao período vamos ó vamos fazer o primeiro para entender beleza vamos lá substituir eu quero que a quantidade final seja quantos indivíduos moçada 3.200 concorda comigo a quantidade inicial era de 100 olhem para o texto de novo ó 3.200 era a quantidade final a quantidade inicial era de 100 100 100 vezes até o aqui eu montou então eu penso de novo pessoal sabendo que o certo micro-organismo se prolifera rapidamente dobrando sua população a cada 20 minutos pode se concluir que o tempo que a população de 100 micro-organismos passará a ser composta de 3.200 indivíduos é quantidade inicial era 100 vai passar a ser de 3.200 do ano agora eu pergunto para vocês leio o texto se for necessário mais uma vez mas qual é o fator está no texto por favor vai para olhar para mim está no texto aqui o material você acha que eu faço com as matérias eu pergunto o tempo vai qual é o fator oito fator é tempo período 20 é tempo período vai esparço período cara quem que era o fator aqui que eu multipliquei aumentava 10% 1,1 o que quer dizer dobra dobra vezes 2 dobra aumenta 100% eu tenho 100% mais 100% é 200% dobra 200 dividido por cento a 2 certo dobra fator 2 tudo bem alguma dúvida beleza agora ó a cada ok se fosse a cada 1 minuto eu faria assim dobra a cada 1 minuto tempo não é? mas qual é o tempo? a cada tempo 20 minutos então o quarto o tempo é 1 minuto eu vou colocar a cada 20 perfeito então quantidade final 3 200 quantidade inicial 100 fator dobra dobra 2 se fosse triplica 3 certo cai pela metade o meio certo os termos no cotidiano não é? a cada 20 minutos a cada tempo tudo bem? beleza? alguma dúvida galera? deixa eu continuar aqui ó esse 100 vai passar dividindo eu tenho que 32 é igual a 2 elevado a t sobre 20 agora amanhã 32 é 2 a quinta 2 elevado a quinta é igual a 2 elevado a t sobre 20 e agora galera esses 5 como as bases são iguais certo? deixa eu perguntar uma coisa pra vocês se não fosse 32 se fosse 31 como que eu deixo as mesmas bases? não dá aí eu uso o local beleza? aí quando dá vai deixar as mesmas bases eu não corto bases eu fico imaginando corta bases não despeita não pra que isso seja igual a isso é necessário que isso seja igual a isso o tempo vai dar? 100 o íntegro com o que? minutos não é? a cada 20 minutos não é? 100 minutos isso aqui é igual a 100 minutos não são 60 minutos mais 40 minutos? repito 100 minutos 60 mais 40 60 é uma hora e 40 minutos não é? pode escrever? uma hora e 40 minutos é esse tipo de alternativa, né? então eu vou resolver só vou ler pra vocês uma questão da isso aqui é a CAF vou fazer uma eu vou só ler uma da Unioeste ó é a 11 da Unioeste então você quer ler como que é o mecanismo ó aí você vai ter que manipular o saracha é um fungo com bastante importância econômica da Unioeste é um nome feio então aí não sei falar é utilizado como fermento para massa de pão produzido de óxido de carbono fazendo a massa crescer é também utilizado na produção de bebidas alcoólicas fermentadas pois converte o açúcar em álcool em álcool em álcool sob certas condições de gordura esse fungo cresce exponencialmente de forma que a quantidade presente do instante T dobra a cada uma hora e meia dobra a cada 1,5 horas por cada 1,5 horas amanhã esse exercício é 1,5 vira 3,5 depois eu vou fazer isso com vocês mas entenderam? dobra a cada uma hora e meia dobra a cada de quilos o que vocês entendam é esse a cada que vai ficar no expoente é denunciador por cada tempo por cada intervado tempo fechou? beleza? então essa é a ideia inicial clareou as ideias alcançadas? é claro que estamos no começo para lá mais exponenciar para vocês mais esse tipo de questão valeu? boas férias falo bem tchau 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 Obrigada. 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 Obrigada.